Como tratar a fase da adolescência com respeito, firmeza e gentileza ao mesmo tempo? Esse vídeo é patrocinado pela RunEarth, que acredita na educação positiva. A adolescência é um período de vida que pode ser ao mesmo tempo desconcertante e maravilhoso. E é conhecida em várias culturas como uma época de grandes desafios para os adolescentes e também para os adultos que os rodeiam. E um dos maiores desafios dos pais é o distanciamento que eles percebem nessa fase da vida dos seus filhos. Por isso, eu quero propor a seguinte reflexão. Pense na maternidade como um voo de avião, onde você é o piloto. E aí, enquanto você conduzia esse voo, seu bebê deu os primeiros passos e você o encorajou a fazer isso e vibrou com cada conquista. Mas agora, chegou a adolescência e com ela, o momento em que seu filho, com a sua ajuda, aprendeu a conduzir o seu próprio voo de avião. Ele agora é o piloto da sua vida e você sente medo, medo que ele não se saia bem e tenta sempre que pode pegar o controle desse voo de volta. Mas você não tem mais esse controle. Porém, você está ali preparado com seus braços abertos para ajudar seu filho a conduzir esse voo, caso ele necessite da sua ajuda. E às vezes, você pode até se sentir chateado e um pouco frustrado por perceber que a sua criança já não precisa tanto assim de você. E isso é bom. É sinal que você fez um bom trabalho. O seu adolescente está fazendo suas próprias escolhas e muitas vezes elas até parecem estranhas para você. Mas, reflita por um momento, por quantas mudanças você passou durante a sua adolescência. Por quantas vezes você errou e aprendeu e mudou com isso. Quantas roupas estranhas você usou. Talvez tenha feito tatuagens, colocado piercings e tomado alguns porres aí pela vida. Quase enlouquecendo seus pais. Mas, mesmo assim, você se saiu bem. O adolescente que você foi, deu forma ao adulto que você é hoje. E agora, você revive a adolescência mais uma vez. Só que no papel de pai ou mãe. E como mãe de uma pré-adolescente, eu te garanto que isso não é tarefa fácil. Porém, ser mãe ou pai é a missão mais significativa que temos na nossa vida. Porque é uma missão de fé. Fé na nossa intuição. Fé que possamos sempre aprender mais. E fé que nossos filhos se sairão bem. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, combatilhe. E siga a Alternativa Online nas redes sociais. Para receber mais informações como essa. Abraços e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho